A fila dava volta no Colégio Liceu de Goiânia. Qual que é o principal objetivo? É que a gente identifique essa pessoa assintomática, que não saberia que estava positiva, para que se ela se isole por 10 dias, e assim evite com que ela faça a transmissão para outras pessoas. Até agora, a Prefeitura já realizou mais de 19 mil testes. Pessoas com sintomas também podem fazer um agendamento para coleta domiciliar pelo número 3524-6305. Valkyria e o filho tiveram contato com familiares que testaram positivo. Agora foi a vez deles fazerem o teste. A gente teve contato com o meu filho, a síndrome de Down, então a gente tem que se prevenir, né? 20 minutos depois, ela comemora resultado negativo. Graças a Deus, negativo.